Olá assinantes do canal Bem-Estar! Hoje eu venho aqui para apanhar muitos de vocês, muitos assinantes que se inscreveram no canal. Sempre que eu faço um vídeo sobre carboidrato, escrevem que eu preciso me atualizar, que eu não sei de nada, que eu nunca estudei, que eu sou uma farsa. Então hoje a gente vai conversar sobre o carboidrato. Então vamos começar com o seguinte, dieta low carb, que é o que as pessoas mais me criticam. Me criticam em várias outras coisas, mas no low carb criticam bastante. Porque eu não sou a favor. Não é que eu não seja a favor da dieta low carb. Eu acho muito difícil que você consiga mantê-la por um grande período. E esse é o problema de qualquer dieta. Dietas que você restringe a algum grupo alimentar, tendem a não ter sucesso no longo prazo. Essa é a minha maior questão em relação à dieta com baixa quantidade de carboidrato. Mas vamos aos pontos importantes. Posso ser saudável com uma dieta low carb? Claro que pode. Você consumindo pouco carboidrato, se você faz um consumo bacana de proteína, tem uma alimentação bacana, faz atividade física, está no equilíbrio, nenhum problema. Você consegue ser saudável. Carboidrato engorda? Gente, carboidrato não é vilão. Claro que ele vai engordar, né? Cada grama de carboidrato tem 4 calorias. Cada grama de proteína tem 4 calorias. Por que você acha que o grama da proteína não engorda? Engorda também. Um grama de gordura tem 9 calorias. Um grama de álcool, pouca gente sabe, tem 7 calorias. Então, se você consumir muito carboidrato e você estiver acima do balanço calórico, obviamente o carboidrato vai engordar. Mas o carboidrato em si, isoladamente, ele é um vilão? Esquece isso, tá? Então, vamos partir daí. Outra dúvida muito comum. Ah, quem se beneficia tirando o carboidrato? Olha, tirando não, né? Consumindo pouco carboidrato. Isso beneficia quando você vai fazer um treino no dia seguinte ou no intervalo pequeno, um treino de intensidade baixa ou moderada. Você tem algumas adaptações no corpo que são benéficas se você tem um estoque pequeno de carboidrato no corpo. Você acaba queimando um pouco mais de gordura e você tem algumas adaptações dentro das células que podem ser interessantes. Mas essa estratégia vale quando você tem um treino moderado ou fraco e você tem ali um período de 10, 12, sei lá, 24 horas com pouco carboidrato, ou seja, seu estoque de glicogênio muscular está mais baixo. Outra coisa é, ah, tá lá, eu cortei o carboidrato, eu não faço atividade física, emagreci 10 quilos. Tá, quem disse que ser magro é sinônimo de ser saudável? Hoje, se sabe que o sedentarismo é fator de risco para quase todas as doenças, a ponto de ter uma frase da Organização Mundial da Saúde que uma pessoa sedentária tem que ser considerada uma pessoa potencialmente doente, né? Por quê? Porque quando você não faz atividade física, diversas funções no seu corpo ficam sobrecarregadas e com o tempo a chance de você adquirir uma doença crônica é muito grande. Então, vamos lá, o fato de você ser magro, de você fazer uma dieta muito restritiva e low carb não te garante saúde, tá? Ah, mas o meu corpo produz carboidrato? Sim, seu corpo produz carboidrato, é fato. Agora, você já experimentou cortar totalmente o seu carboidrato? O que acontece? Você fica mais irritado, você fica mais agressivo, talvez por isso eu receba tanta mensagem nervosa, fica com um pouco mais de dificuldade de concentração, mas obviamente o nosso corpo vai se adaptando. E por que que isso acontece? Porque a maior parte da energia do nosso cérebro é proveniente do carboidrato, né? Do coração também. Por último, eu sempre ouço assim, o carboidrato é um veneno. Gente, não é veneno. Não é veneno. Vamos parar com isso, entendeu? Há uma tendência da gente escolher um vilão na alimentação, entendeu? Como se esse fosse o único culpado. Por que o carboidrato é vilão, né? Você tem aí países como o Japão, como a Coreia, onde eles consomem uma quantidade de carboidrato grande, o arroz é carboidrato. E são as maiores taxas de longevidade no mundo, né? Então, não é vilão. Cara, se continuar pensando no estilo de vida, que existe uma dieta que é melhor do que a outra, meu, cada um acredita no que quiser. A única coisa que eu vou dizer é, nos cinco lugares onde a gente mais vive, você tem dieta das mais variadas. Uma, inclusive, à base de legumes, vegetais, batatas, quer dizer, tudo muito fonte de carboidrato. Ah, mas é um carboidrato... É carboidrato, tá? Então, a gente tá falando aqui de dieta low carb. Se você se adapta, cara, vai fundo, vai em frente. Agora, não se esqueça, só a dieta não te garante saúde. Você vai ter que se exercitar, você vai ter que controlar seu estresse, vai ter que dormir bem, você tem que ter um estilo de vida bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já tô acostumado, porque hoje a alimentação, ela é igual religião. O cara é de uma religião, ele ataca a outra, isso é inferno. E eu não tenho aqui nenhuma religião no sentido da alimentação. Então, eu falei aqui o que a gente tem, baseado em evidência, baseado em estudos científicos. Espero que vocês não fiquem muito bravos. Aproveitem as informações que vocês acham que são importantes na sua vida, mas tenha em mente que é muito importante você não exagerar na alimentação, você ter um estilo de vida bacana e se exercitar. Gostou do vídeo? Tem outras dúvidas? Outros assuntos polêmicos? Se inscreva no canal, deixe seu comentário. Toda segunda e quinta tem um vídeo inédito, a 7h30. Às vezes você não lembra, é fácil, é só pegar o sininho que tem aí em cima para te lembrar o alerta e aí você vai ser avisado sempre que entrar um vídeo novo no canal Bem-Estar.